O moto.com.br foi convidado para testar a nova Panamérica. Já tem mais de ano que eu estou com vontade de experimentar essa máquina. Justamente para saber o que ela tem, vindo aí da Harley Davidson, voltada para as Big Trails. É uma moto nova para a marca. Gostei. Tem vários detalhes da moto que foram bem pensados. Um deles, o cavalete. Ele não fica exposto. Ele está recolhido. Então, passa no off-road, por exemplo, ele passa liso. Evita de bater em pedra, essas coisas. Posição de pilotagem. Eu não esperava que a Harley fosse fazer uma moto voltada para o off com uma posição de pilotagem confortável e agradável em pé. Fiquei super satisfeito. Ajuste da altura do pedal do freio. Muito bem pensado. Mas quando a gente vai para o off, a gente usa as botas de off-road, que ela perde a mobilidade com o pé. Então, essa diferença de altura dessa regulagem favorece demais. Ela tem um motorzão forte, ela tem um barulho diferente, mas ela entrega. E a posição de pilotagem é muito agradável. Fez curva, freia bem, acelera bastante e tem vários modos de pilotagem. Ela tem muita função aqui nos dois punhos. A suspensão traseira e a dianteira agradaram bastante. Nós tivemos umas lombadinhas aí no off, que eu dei uma empolgadinha e ela entrega. Então, eu acho que tem mais uma opção de big trail aí no mercado que vai agradar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. E aí E aí E aí